Promoção Black Friday Orquidário Rony Pessoal, também estamos entrando aí nessas ofertas de Black Friday especialmente pra vocês, tá? E hoje nós vamos começar a primeira oferta de Black Friday com um kit de purpuratas Já que vocês tem tanto pedido pra nós kits, vamos estar aqui mostrando pra vocês as plantas desse kit de purpurata Vamos começar! A primeira purpurata que faz parte desse kit é a purpurata tenebrosa Olha só a floração, o vegetal da planta, tá? Essa é a primeira purpurata do kit, tá? Vamos prosseguir Segunda purpurata do kit de purpuratas é a purpurata roxo bispo, pessoal Exatamente as plantas que eu tô mostrando, vocês vão adquirir nesse kit de purpuratas, tá? Sempre tô mostrando vegetal, né? A floração Vamos continuando aqui Terceira purpurata do kit Purpurata tipo Pessoal, floração maravilhosa, não preciso nem falar Mas a gente tem que comentar, né? Olha só Olha só o tamanho do vegetal, pessoal Dessa purpurata, olha só Tudo isso você vai adquirir, tá? Aliás, você vai receber adquirindo esse kit, tá? Vamos continuando aqui Quarta planta desse kit de purpuratas É a carne com tenebrosa Olha quanta flor Olha isso aqui, pessoal Olha o vegetal Essa é a quarta purpurata do kit De purpuratas Vamos continuando aqui Pessoal, quinta e última planta do kit de purpuratas É a flâmia Olha só Que lindo, né? O tom de pink, né? Com aquelas Com aquela parte toda Branca ali nas extremidades, né? Das pétalas E o vegetal também tô mostrando Então, essa é a quinta e última planta do kit de purpuratas Pessoal, qual é o valor desse kit de purpuratas? Esse kit, ele entra nas ofertas de Black Friday do Orquidário Rony De 250 por 180 Pessoal, é isso que você ouviu mesmo De 250 por 180 Kit de purpuratas Todas adultas, bem floridas Especialmente pra você Sentiu interesse em adquirir esse kit? Chama no WhatsApp agora, pessoal Não perca tempo E adquira esse kit Nós enviamos para todo o Brasil E se você é daqui de Jaraguá do Sul O Motoboy faz a entrega delivery, né? Se você não pode vir aqui pessoalmente retirar E se você é nosso vizinho de Guaramirim ou Xereda O Motoboy também faz a entrega delivery A opção não falta pra você receber Melhor preço e qualidade É no Orquidário Rony Fica com a gente que vai ter mais ofertas É no Orquidário Rony É no Orquidário Rony